Eu vou estar tomando um pouco, mas não tem problema não. Meu deus, quanta gente! É isso aí. Por que graça agora? Fique. 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 40% baixado 60% baixado, aguenta firme 80% baixado, quase lá Inimigos invadindo, vai ao segundo piso 60% baixado 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Alegria! 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 Não tem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Vou nos pôr pra dentro. Esses corpos estão aqui há uns dias. Foi... Esses corpos estão aqui há uns dias. Foi antes do ataque à estação confidencial. Parece ser coisa do Taylor Hendricks. Talvez. Um único tiro em cada cabeça. É, mas sinceramente você sabe que essa é uma pergunta idiota. É claro que é coisa do Taylor. A Zia trouxe eles aqui porque esses filhos da puta estavam bisbilhotando. Ei. Não ligue pra mim, Kane. Só estou de mau humor. Detecta uma fonte de campo EM. Deve ser um dispositivo pequeno. Pode estar em um dos corpos. Consegui. Enviando os dados. Algo de útil? Os saqueadores não foram coincidência. Foram informados pela CDP. Ativando o ente de reconhecimento. Mensagem recebida e entendida, Hendricks. Sincronizando as coordenadas com seu HUD. Ei. Sabe o que dizem sobre olhar para o abismo, não é? Vamos. Se mantenha na borda. É uma bela descida. Eu vou na frente. As imagens que vimos dos assassinatos. Ainda acha que são falsas? Conheço o Taylor há muito tempo. Não vejo como ele pode ter feito isso. Especialmente talhando daquele jeito. Talvez ele não seja a pessoa que pensamos que era. Mesmo assim, não explica com a maré de dias. Por que iriam prosseguir com isso? Vamos desventar isso. De um jeito ou de outro. Merda. Os malditos 54is estão na nossa frente. O que acha que temos que fazer? Acho que está na hora de nos apresentar. O que acha que temos que fazer? O que acha que temos que fazer? O que acha que temos que fazer? O que é isso? E aí Matar inimigo para segurar o cara Está tentando jogar na toca do coelho? Eu só quero o mesmo que você, Hendrix Acabar com essa situação antes que ela fique pior E não, eu já passei de novo E não Cuidado onde pisa O lugar não está bem estável Ken O que está fazendo os robôs se comportarem assim? Pode ser algum surto de energia Esse surto de energia Não é normal Eu cuido da porta Passe por baixo de Lidere Merda Ken Alguém poderia estar conectado aos sistemas do prédio controlando os robôs É improvável que os sistemas funcionem depois do desastre Olha A gente não faz ideia do que tem lá embaixo O vans de reconhecimento de espaçaram por aqui Alguém quer apostar cem contos que a gente não vai achar algo bem foda aqui Não? Opa! Mas o que que é isso? Opa! Opa! Hendrix, estou mirando em você Opa! 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 O que é isso? Ok. Isso não faz sentido. Quem está controlando esses robôs? Não sei. Estou triangulando para a fonte. Nada ainda. Vou insistir. Certo. Enviando vante de reconhecimento. Vamos ver o quão fundo vai à toca do coelho. Iluminação limitada adiante. Recomendo usar visão melhorada. Certo. Enviando vante de reconhecimento. Vamos ver o quão fundo vai à toca do coelho. Iluminação limitada adiante. Recomendo usar visão melhorada. Entendido. Vamos logo. O vante de reconhecimento não vai nos esperar. Kane. Perdemos a transmissão. Tem problemas por aí? Negativo. As plantas terminam no piso do silo. Sem iluvante. E são cegos. Algo deve ter acabado com ele. Continue. O GPS indica que o alarme é logo adiante. Cadê o cara? Vai cair agora. Ken, encontramos o vante de reconhecimento. O que sobrou dele? Bom, foi divertido enquanto durou. Aguente. Deixe-me dar uma olhada de perto na placa. A reconhece? A designação sugere um projeto confidencial da CIA. Bom, se essa merda estava aqui durante o desastre, não enviariam uma equipe de limpeza. Até o que ele? É. Acho que alguém quer esconder algo podre. O rastro de sangue está por aqui. O que está havendo aqui, Kane? Mas o que é isso? O que está havendo aqui? É. Não acreditando assim. Fique alerta Não sabemos o que é Nunca vi nenhum robô se comportar assim Não é da programação deles De algum jeito, eles desviaram dos parâmetros pré-estabelecidos De acordo com o GPS, a fonte do sinal deve estar por aqui Puta merda Hendrix, verifique os painéis de controle Pode ser que eu consiga tirar algo dos drives locais Certo, Kane Está com você Isso nem deveria estar aqui Os testes com humanos do IND não estavam nem acontecendo durante o acidente Não oficialmente Sem luz adiante Ativar visão melhorada Entendido Estou detectando radiação Vá devagar Não pode mexer com seus sistemas óticos e centrais Me ajuda aqui Vem seu jeito de abrir a porta Você abriu a porta, Hendrix Eu não abri Temos umas cobaias São dá ME Estou na Água A A Tchau, tchau. Tchau, tchau. Se manda daí, tem uma saída bem à frente. Sabe, isso está parecendo mais um complexo de pesquisa de armas no laboratório biotécnico. Os produtos químicos lançados no desastre nunca foram identificados positivamente. Mas alguém acha que encobriram? O outro sumiu, né? Não precisa fazer isso. Não tem como lavar o sangue que temos nas mãos. Sabe quem eu sou? Peço que dê meia volta. Vá embora. Kane, tenho contato com o Dias por um canal fechado. Contei ao setor. Temos que mostrar a verdade. Ai, não. Ele está conectado aos servidores. O IND dele é o condutor para todas as informações armazenadas aí. Ele está dirigindo os robôs, controlando a coletividade deles. O cérebro dele vai sobrecarregar. Escute aqui. A gente precisa deter ele. A gente precisa desligar isso. Neste instante, ele está enviando tudo nos servidores diretamente aos nossos inimigos. A gente precisa conter essa situação. Dias, você tem que parar isso. O que é que tem acontecido com você e os outros? Presidão, não tem medo. Estão de fulso ao momento, pela verdade. O que é que tem acontecido com você e os outros? Precisa botar um fim nisso. O único jeito de desconectar o Dias do servidor é destruindo o núcleo acima D. Kane, estou na sala de controle acima. O que eu posso fazer? Acesse os sistemas primários para mim. Se segurarmos um link aberto pelo seu IND, devo conseguir identificar as vulnerabilidades do núcleo. Você é queimando, moça. Entendi. Concentra o fogo nas barras de esfriamento nas torres ao redor do Dias. Isso vai expor o ponto de acesso do núcleo. Depois de aberto, vai ter que subir lá e soltar uma granada lá dentro. Torre de esfriamento 1, exposta. Ouça apenas o som da minha voz. Deixe a sua mente relaxada. Entrou a torre de resfriamento 1, exposta. Granada detonada. Kane, isso foi suficiente. Funcionou. Núcleo central 66%. Abrindo a torre de esfriamento 2. Puxa ninguém! Estou sentindo a casa aqui! Puxa ninguém! Lá 15 negros puxando em mim. Abrindo a torre de esfriamento 2. Ó! Fizu quente! Estou sentindo cuidado aqui! Torre de resfriamento 2 Torre de resfriamento 2 Torre de resfriamento 2 Torre de resfriamento 2 Torre de resfriamento 3 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 Não podemos perder ele, Hendrix. Você precisa interagir. Pegue os dados que puder do IND dele. Sabe que vai fritar o cérebro dele. Eu sei. Acho que não sabe. Esse é alguém que eu conheço. Eu lutei com ele. Ele não deveria morrer desse jeito. Sinto muito. Está bem, Hendrix. Já posso ver. A floresta congelada. Caralho! Ei, viu isso? Viu o quê? O que você viu, Hendrix? Pegou alguma coisa? Hendrix! O Taylor está procurando dois sobreviventes do desastre da Corel Essence. Ele já saiu de Singapura. Como caralho se ele conseguiu o transporte? Você não trai o seu país sem fazer alguns amigos novos. Merda! Temos inimigos na superfície! São os imortais. Estão lá embaixo? Os que mataram meu irmão? Sim, sim. Homens avançando. Nós recebemos as localizações dos abrigos da CIA? Sim, senhora. Inúndio. Meus homens estão lá. Dentro longe! Tchau! O que foi isso? Parece os nomes amigos. Hendrix! Temos várias explosões por todo o complexo. Você precisa sair daí agora! Você ouviu ela. Vamos lá por fora daqui. O voce de cobertura mostra 54 mortais por toda a superfície. Estão explodindo o prédio para afogar vocês. Passe por eles. Estamos ficando sem tempo. Não pare! Avança! Vamos, vamos! Começa a escanear em busca de sobreviventes. Precisamos saber exatamente o que inteiro está procurando. Estou escaneando a transferência de arquivo do Hendrix. Devo conseguir em poucos minutos. Kane, espere que tenha um plano. Que nós vamos nos afogar! Certo. Eu guiarei vocês. Abram aquela porta e inundem o laboratório. O quê? Enlouqueceu? Não sei se isso funcionar. Seus pulmões devem ter ar suficiente para chegar à superfície. Certo. Mas se tiver errado, vou voltar para te assombrar, Kane. Merda! Está enterrada! Vou ter que enular o sistema da porta. Me cubra! Só mais uns segundos. Certo. Eu guiarei vocês. Abram aquela porta e inundem o laboratório. O quê? Enlouqueceu? Não sei se isso funcionar. Seus pulmões devem ter ar suficiente para chegar à superfície. Certo. Mas se tiver errado, vou voltar para te assombrar, Kane. Merda! Está enterrada! Vou ter que enular o sistema da porta. Me cubra! Não sei se isso. Só mais uns segundos. Identifiquem os sobreviventes do desastre. Sebastian Krueger e Dr. Youssef saíram. Não é a hora. Os problemas maiores agora. Me dê uma mão! Não é possível, não. Mano. No último duésimo século. Certo. Eu guiarei vocês. Abram aquela porta e inundem o laboratório. O que aconteceu? Não sei se isso funcionar. Seus pulmões devem ter ar suficiente para chegar à superfície. Certo. Mas se tiver errado, vou voltar para te assombrar, Kane. Justo. O peito não está sentado, Kane. O que aconteceu? E agora vai ter que enular o sistema da porta. O que aconteceu? Não sou de verdade. Não é a hora, temos o problema maior de agora. Me deu mal! Acima de vocês, marca no HUD, Heathers. Escolta essa porta, a pressão da água vai buscar vocês direto para o estilo. Comigo, manda-me esconder a porta, o pessoal vai nos arrancar daqui. Vem pra cá! Nossas reservas de oxigênio não vão durar muito. Vem pra cá! 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 Certo, fique atrás de mim. Ainda não saímos desta. Atenção, avisei um enxame de carga de profundidade indo para a sua direção. Fiquem longe delas. Não tem como dar a volta, precisamos eliminar aquelas cargas. Fude desabando, saia do caminho! Esperem! Alguma coisa está mexendo com a minha conexão. Temos um problema bem grave. swivela Beleza Vou ficar bem. Ken? Ken? Más notícias. Dias liberou a localização de todos os abrigos da CIA pelo mundo, incluindo este aqui. O vante de cobertura confirmou que os imortais já estão vindo para cá. Não podemos impedi-los. Vocês precisam sair de Singapura. Aguenta firme, Ken. Estamos indo te buscar. A CIDADE NO BRASIL Já vou avisando que você vai se arrepender disso. Os imortais querem vingança. Quando chegarmos na Kane, não vai ter sobrado nada dela. Isso não está em questão. Você sabe que eles querem que a gente vá. Eles querem que a gente veja as consequências das nossas ações. A CIDADE NO BRASIL E tudo a mesma coisa Vou criar um desse Porque sim E tudo a mesma coisa Não são as nossas ações, Hendrix O que fazem é por conta deles Rapaz Então agora o mundo sabe que foi um projeto confidencial da CIA Que levou ao desastre que matou mais de 300 mil pessoas Agora acredita quando digo que Kane está nos deixando as cegas? Você acha que ela sabe mais do que nos conta? Acho que Taylor encontrou algo que ele não tinha que saber E agora ele é um homem procurado Pode ser Mas Kane está do nosso lado Não podemos deixá-la àqueles animais As operações do WA estão em caos Precisamos encontrar o Taylor antes que piore Se não livrarmos Kane Ninguém a livrará Ela é inteligente Ela é uma sobrevivente Kane Estamos na parede do perímetro Recém saindo da zona de quarentena Eu disse para não virem Não se empolque Ainda não chegamos Tô com uma bazuca nas costas Qual é o seu status? O abrigo ainda está seguro? Por enquanto A transmissão da câmera mostra os imortais chegando rápido Queimando e destruindo tudo no caminho É Não brinca Estaremos lá logo que der Aguente firme Olha só Eu não tenho certeza se a Kane vai sobreviver Esses bostas estão falando sério É Nós também E não vamos sair de Singapura sem ela Os imortais estão trucidando quem estiverem entre eles e o abrigo Ainda deve ter uns imortais soprando por aí Precisamos sair do meio da rua Concordo Vamos cortar por aqui e contornar umas quadras Tá ouvindo? Estou Lim Depois do que fizemos com o irmão Chu Lan está agindo com raiva Os soldados dela não vão ter piedade com ninguém Logo que encontrarmos Nós também não teremos Isso não parece legal O que me diz Vamos fazer o que fazemos melhor Matar uns inimigos Como nos velhos tempos? Como nos velhos tempos Ainda não acabou Estão em cima de nós Agora estou puro Sabe quando terminarmos de salvar a Kane O Taylor e os outros vão estar bem longe O negócio é o seguinte O negócio é o seguinte, Henry Buscamos a Kane E depois o Taylor Não deixamos os nossos para trás Certeza de que a Kane está com a gente? Lá vamos nós Eu digo Mato todos Isso vai ficar bem pior Muito antes de ficar melhor Sabia que vir pra cá Era uma má ideia Se abaixi Eu imploro Eu imploro Não faça aí O que? Estou comendo Você está lendo A boca acabou Você não entende, não é? Taylor O que você está fazendo? Você nos entregou Você deu informações confidenciais ao inimigo Eu contei a verdade Por trás de uma fachada corporativa arrojada A CIA realizou testes ilegais com seres humanos Testes que um dia voltariam para explodir na cara deles Deixando centenas de milhares mortos Pergunte-se Quem é o vilão nesta situação? As pessoas que sobreviveram a um evento catastrófico nas suas casas? Ou os gomadinhos filhos da puta que acobertaram tudo? Os imortais construíram uma sociedade Quando o resto do mundo virou a cara e os deixou apodrecendo? Talvez queiram mesmo vingança Talvez só queiram justiça Seja como for, não pode negar a raiva deles Ela é justa Taylor Taylor Kane O Taylor se enfiou nas nossas comunicações Kane! A Kane está calada Pode ser tarde demais Se os imortais invadirem o abrigo A Kane está morta Para o alto Ache um jeito de o passar Espero que tenha razão sobre ela Coneca feia Alvo, bem adiante A barra está limpa O perigo já passou A canção Sea Pot Pelo E Alvo, bem adiante. Um francotirador viu você. Eles sabem que estamos aqui, disparem a vontade. Esse foi o último deles. Acabaram a granada aqui, esse foi o último deles. O que é que eu saio aqui, é uma boa. Espere. Não queremos atrair aquele ASP. Deveríamos subir nos telhados para termos uma ideia melhor de quem estamos enfrentando. Merda! Tem uma convenção de imortais ali embaixo. Vou lhe dar cobertura de cima. Calma. Espere até que ninguém esteja olhando. Caraca, com outro cara, velho. Caraca, com outro cara, velho. Me empate. Como fala que eu não sou um ótimo sniper, brincadeira, hein galera. Nossa Senhora! Se eu falar, eu errei um tiro. Não sei se tem mais alguém não. Se tiver, vai se descobrir na hora. Avançar. Avançar. Então... Nações de esquerda. Avançar. 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 Vamos voltar para o objetivo. Que eu... Estou indo para matar mesmo. Tem um sensatório, velho. Aqui só pega, tá ligado? Tem certeza de que não quer abortar isso? Nem pensar, Handworks. Não vamos sair de Singapura sem ela. O abrigo foi invadido. Estou voltando ao quarto do Pânico. Iniciando o Código Preto. É bom saber que você ainda luta. Você ouviu o Taylor pelos comunicadores? Ele contatou você? O que ele disse? O que foi que o Taylor te contou? Eles estão vindo! Kane! Perdemos os comunicadores de novo. Não. Não pode ser. Eu jurei vingança. Vocês construíram muros para conter os fracos e os doentes. Vocês... Esses veículos talvez nos tenham uma vantagem sobre os fracotiradores. ... 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 Passe um foguete enquanto as defesas estão desativadas. Isso deve retardar essa coisa. Continue atacando. O sistema defensivo está reiniciando. Defesas desativadas. Ataque com o alvo robusto. Voltou a funcionar. Cuidado! Continue andando. Não o deixe seguir por cima. Não o deixe seguir por cima. Nossa, eu usei a galera em mim mesmo. As defesas voltaram a funcionar. Ataque seu ponto fraco. Acho que esse não se levanta nunca mais. O Taylor fudeu com tudo. Ele comprometeu nossas comunicações. Já não sabemos quem está ouvindo ou falando.